E aí E aí Coisa eu vou pegar depois para o vapor E aí E aí eu não sei agora eu já tô no caminhão esse cara é muito longe é muito bom e é é muito bom e só vai é eu esqueço o lance quando o caminhão parar não é bota o pessoal nascer com a gente todo mundo fica morto aí para nascer no ato trocou tá com você e tá com o lado de lá e agora né e o que é que eu pego o que é que eu pego Pup! 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 Vamos no braço que perdeu! Perdeu! A gente vai vir a cima! Por favor, que tipo slide! Tem alguma coisa lá? Ah, vindo! Pup! Pup! É, vocês sabem, né? Casa do Frieds! Ponto forte! Pode só, que cede muito ali! Para... Sim! Tem que ter! Fazer a vinha! Tem que ter! Tem que ter! Tem que ter! Tem que ter! Bom, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Leste, você faz isso aí ou o que eu faço? Pode fazer, faz aí, estou sem desportes Pode pegar, pode pegar Ah, na palma está dele, seu pai, né? Você tacou, seu pai, você está escondível na palma, dropa aqui, na palma O restante segue tudo Não, ainda tem nada, eu falhei, eu já estou mudado Vai ter contato, tá? Não, vai para o ponta, é bom, porque a coisa não faz Já tem uma no centro, está de boa Caminhão Davis, hein? Ping Tem um OP atrás do caminho É, Panzer IV Panzer IV Panzer IV agora? É, eu vou matar Peguei OP OP Panzer IV está parado aqui, tá? Minha, eu vou matar Minha, eu vou matar Vou matar Minha, você vai matar Minha, eu vou matar Minha tem um cara Minha, você me mata Minha, eu vou matar Minha, você foi? Quando der, eu puxo a OP Cara, eu tô dando W, foda-se Eu também, eu vou tentar caçar esse Panzer, tá? Ó Tá hot AP, pessoal É no super é perto de você, Dutch Um inimigo nas costas Muito inimigo aqui Eu vou basear no ataque já Tem gente comigo Fantaria, vi, mas é só recorrer E na palma, carregou já o bagulho? Já O Panzer 4 é batido, mas tem fantaria na frente do plano O Sky O Sky Fala Consegue observar nossa marca, minha marca é defender E tem bastante fantaria, caiu a OP nosso Estamos na frente deles aqui, encajando eles Marquei Eu não consegui fazer a guard, que o na palma tava sem Spide Eu tô errado Aqui é o envio Tranquilo Fala, eu dropei O Sky está aqui Que ele foi mais talento Quando eu fiz Poxa Fala O Sky está aqui foi abatido E eu vai developmental E eu liquidificado Vou levar um suplê abertivo, vou entrar no outro pelo tanque Meu corpo, tá rushando OP Esperando a palma Atualizando OP? Espera, vou nascer outra Ah, tá, mas já era Nasceu? Dois, dois comigo, dois comigo Close aqui na casa, tá? Nossa, não já era de cima e desce lá que coisa Dois no meu corpo, tá andando Suplê, Sky Positivo, Flit Suplê desde aqui Marca a fantaria na marcação sua Ali no outro, não sei o que você marcou Observe isso Vou subir aqui, Sky, posso deixar um suplê do pá daqui? Eu vou subir, mano, tem que limpar isso aqui Positivo Sobe Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Tendo que encarar Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Peguei um Da direita Não, não Na rua, tá? OP tá perto do bunker, tá? O que é isso? Foi resolver treta de artigiaria No ping, no final, minha frente Se ganhar é ca... No ping Tô agora na dais Tô agora na dais Tô agora na dais oi vamos puxar para baixo pessoal puxar essas ruas aí do outro lado da rua fazendo uma pele tá tá avançando pelo rio na frente da opel a rua tá limpa cuidado tem um vídeo amastando lá na casa aqui é um perdi É, aqui que é contato né, aqui é... O setor vai ser, é, aqui vai ser constante esse hot aí Tem que limpar aquele OP lá Matem um aqui, tem outro, tem outro Tá chegando aí, Skyline, mas já tem infantil aqui atrás Aí você vai pegar um Garpon né Eles estão vindo daí Eita, não vou acabar Não Não Uma subida É a front, top é o combinado pra nessa Tem gente aqui Tem gente Comigo Do meu lado Do meu lado Traziu apenas o setor Pode agressivar aqui Com essa sombra Eles devem ter a Gary nessa finchira aí Que é normal fazer ali, sabe Eu acho que ele vai ter um ping aqui ó Vão saindo os três ali É, na trincheira é OP Comigo OP por aqui, vocês escutam OP? Removido Removido, mas eu morri Tem um MG? Tem um Tem um É, tá Tô Também Tem um 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 Ficou bem comigo aqui na casa. Ficou bem comigo. Tem um pinho de tempo. Acho que tem um pinho. Na minha casa, no meu corpo. Tem dois aí. Chegou um cara aqui. Vai, gente. O guard é hot, tá? Vim, vim, vim. Traz de você. Pegou daquilo? Tá tranquilo, cara. Ó, apagou dois. Vamos tentar deixar esse pessoal aí. Tá deixando o hot, a guarda aqui. Peguei aqui. Tem um ataque. Peguei aqui. Acordamos agora. Tem um ataque aqui. Tem mais aqui. Vou subir o meu corpo. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Nossa, o pesado tá chegando. Tá bom. beimando aqui. Ou pode comer agora? Desculpo. Dá um ai. Os spies disponíveis? invadiram a combinação. Quando eu redireEEP los que pul tę... Ah, era o cara que eu pedi Onde? Aqui onde eu tô Tá, 15 segundos Olha pro tanque tem infantaria aí Não vai ficar tão parado A coisa eu vou colar no tanque também Se precisar Pode jogar Acho que tem OP aqui Vou OP Aqui tinha OP, tá? Eu não consegui tirar Vou tentar dar um tiro Tô sem visão Tem uma OP deles Encarar ainda Mano, quem é bom de mira Aqui é um pixel bom Aqui ainda Eu tô pingando Só pra me dar tiro Só Tá, cê tomou da esquerda Um pouquinho eu sou do meu corpo XDM Deixa eu fazer uma estação Só pra os caras não chorar Aqui não tem nada Tá ali No Ok Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Meu pingue, fantareta, cara, peguei Se vai dar pra correr, é, vou tentar Então Lindo Nossa Placanismo é de nós, não sei porquê Percebe Eu vou entrar dele aqui, vamos lá Infantaria do meu... ah, não, é o pervote Cara, é difícil deixar o... Perrede 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 Dentro do ponto Vai vir um... vai vir um bomba ruas juntos Eu vou pra lá porque... Eu passei, eu passei no rádio Carote Não sei não Voltar tudo isso? Não preciso, volta a mão já Já avisei Eu não acertei, mas... Alguém matou Eu tenho um... Eu tenho um Panzer IV Panzer IV Eu tenho um Panzer IV Eu vou dar um Panzer IV Eu tô sem munição, tá? Vou dar um Panzer IV Eu tô sem munição, tá? Mato aqui, não é? Ah, eu acho que pegou o cara foi, pegou Quer ir pra nossa? Não consigo passar a guardias também Agora já nasce A red já era aqui Demorou pra... O pessoal tá entrando já na comunicação aí Atrás! Tô caindo Ó, chicoteou Me foderam Tem munição? Tô caindo Tô caindo Tô caindo Tô caindo Tô caindo Que esse aviso que deu? No atire Tô caindo Alguém sabe do Panzer IV? Não vi Ah, já vi Tá na minha frente o Panzer IV Do lado da carro deve estar esse cav Tá aqui ó É, onde foi preciso Não sei Eu voltei ali que eu vi que... Que o pessoal não estava Voltaria Cara, se... Se piorar muito A gente volta também daí Vou pôr o Panzer aqui Pôr o Panzer aqui Pôr o Panzer aqui Tô escutando É o Tiger, Tiger No meu ping aqui É o Tiger É o Tiger É o Tiger É o Tiger Ficoteou Tem outro na rua O Tiger Dois Tiger, ponto de defesa Vai capturar Sky? Vai, vai Vai, vai Vou dar R&D pra jogar Splash Tem um OP ali, no meu ping O OP é atualizado aqui, a gente não só dropar pra você nascer 20 segundos Vai dar distância? Tem uma guarnição bem encostada lá atrás Sei lá, tá me curando aqui Tô fazendo uns 20 aqui Tô fazendo uns 20 aqui E o Dada Eles vão vindo aqui, tá? Tinha bastante gente, claro Pois E aí Liberar esse quarto? Tem um... O cara foi aqui, tá? Tem um ST frontal Dá pra montar uma pá aqui nessa rua aí Monta, monta É verdade, foi daí Tem uma paga, consegue nos spades aqui? Eu preciso de... Eu vou me matar aqui Bicho, eu tô puxando Na frontal já É, pega os pórticos da reserva Dropa onde você sabe que eu vou fazer a pá aqui mais ou menos Peguei, peguei Peguei, peguei Daqui viu, Vieira Daqui o asa E aí E aí Tão do as peças E aí I já Tão do as peças Eu estou aqui mesmo Acho... ... o que ele dá pra fazer Acho que Sra de lá Não sei se vai dar pra fazer Fiquei Tão do as peças Tão do as peças Tão do oito Um tiger batido Fantaria Se fizeram uma pack eu vi, parece também, viu? Fala pro nosso tank não avançar Não, não, tem outro, tem outro Eles fizeram outro, tô achando Não, não Tem outro Eles fizeram outro Doar perto do ponto mesmo, sabe? Vou fazer a nossa Vou fazer a nossa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou precisar de um cara pra recarregar Tô indo em cima, eu vou Eu vou Pode ir O pardo da infantaria, começa a dar risada Já era o supply, eu vou dropar de novo Já era o supply, eu vou dropar de novo O que tem aqui vai, tá carregando Posso Não Não posso Não posso Pode ir mais com o pardo Já via via, tira Vou ver Eu vou ver Não sei se não vai para o pardo Não entrapalha ele tem O que vai me dar? Eu quero dar aquilo no assunto, hein, querido? Ah, eu vou morrer, esses caras não apagam, gente, por favor. Precisa de apoio, hein? Pega engenheiro, Quintino. Que coisa arruma o tanque embaixo no suco. Tô no King. O cara foi suicidão, rapaz. É, foi o... Depois eu dropo, né, foi a outra estação mais pra frente também. Se eu der pra esquerda, aí tem um frontal. É, tem gente frontal. Vou fazer a outra estação. Já pega engenheiro. Vou fazer aqui, mancha. Que bom aqui atrás. Posível, o que eu faço? Ó, o nosso tem que tá recuando, porque o nosso tem que tá sem frontal, tá? Aqui temos, né? Boa, boa. Tem que só ficar aqui no monto. Dá pra fazer mais pra baixo. Vai daí mesmo. Fica escondido, tá ligado? Ele vai trocar tiro aí. Abatei ele algum nosso, né? Foi mesmo, eu dar a rua. Aqui? Ué. Essa mocha, nossa. O concerto tava aqui, Tito. Vai, Tito. Pra fazer voando, Ticanês. Tá na parque, hoje, né. É, muito bom. E aí, eu gosto de parque, mas tá nos contando. Tem alguém? Não, não, não. Tem um Makar bem na escada Infantaria? Eu vou nascer 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 Por aqui Não é exato É perto de ti Eu vou nascer Eu vou nascer Eu vou nascer Eu vou nascer Eu vou noscer Eu vou nascer Bust Deve ter uma pena a casa quebrada O meu carregou, se precisar Puxou um ataque Acho que não dá até O que vai vir bombeiru, mas ele vai... Nem pai O que vai vir bombeiru, mas ele vai... É, o que vai vir, vai vir, vai vir Pegar o carregro O que vai vir? Eu acho que tem uma guarnição a pé atrás, tá? O cara que tirou não é que me matou O cara que tirou não é que me matou O cara que tirou não é que me matou Nossa, eu sou maluco Que bombe Eu não sequestro, só por... É bom Porque eu não consegui morrer as calas O que é isso? Eu vou na emprega Vai protestar Olha esse bomba aqui, quem pode pegar? Também tem um pesado Dois pesados, né? É, é dele? Estão passando na hora depois Ok, quanta gente 2, quanta gente Nossa, uma galera que dá Não tem que ter o meu ping também, tá? Não tem que ter o meu ping também, tá? Não sei o que que é Acho que é um pronto Boa, boa, ganhamos É isso aí É isso aí 35, 35 contra... Onin Algum pessoal da Vanguard também ajudou es lá Valeu, até mais Tchau 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 Tchau